Música Ei 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 Pacheco Ei DJ LOL É o Pantanal neguinho Te ganhei no baile Tô tem que ser dança Te vi baforando Tô tem que ser ama Lombeiro pirulisco Pass drive Ou o famoso bucket Não Não bebe lança Que o lança mata Se chupa meu pau com vontade igual chupa lata Tu 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 toma leite Tu toma leite Direto da vara Tu 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 toma leite Direto da vara Tu 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 toma leite Direto da vara Se chupa meu pau com vontade igual chupa lata Tu toma leite piranha Direto da vara Tu tu toma leite piranha Direto da vara Que tá na onda Balança e chupa Chupa e balança Pega meu pau Finge que é o lance Balança e chupa Chupa e balança Pega meu pau Finge que é o lance Hoje o vídeo Hoje o vídeo vai ser sobre sexo oral Neles Não bebe lança Que o lança mata Se chupa meu pau com vontade igual chupa lata Tu 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 toma leite Tu 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 toma leite Direto da vara Se chupa meu pau com vontade igual chupa lata Tu toma leite piranha direto da vara Tu 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 toma leite piranha direto da vara Tá na onda, balança e chupa, chupa e balança Pega meu pau, finge que é o lance Balança e chupa, chupa e balança Pega meu pau, finge que é o lance Não bebe lança, que o lança mata Se chupa meu pau com vontade igual chupa lata Toma leite, toma leite, toma leite